Jornalista diz que Dorival pode deixar o Flamengo e o motivo é surpreendente. Grande responsável pelo ótimo momento do Flamengo, o treinador Dorival Júnior só tem contrato até o final da temporada 2022. Contudo, as chances de uma renovação são grandes, exceto se algo inesperado acontecer. É sobre isso que o jornalista Flávio Prado falou durante o programa Bate Pronto, da Jovem Pan. Segundo ele, Dorival Júnior é um dos contados para assumir a vaga de Tite na seleção brasileira. Vale lembrar que o atual comandante do Brasil já confirmou que deixará o cargo após a Copa do Mundo de 2022. Entretanto, com o excelente trabalho que vem fazendo no comando do mais querido, o técnico que só tem vínculo com o clube até dezembro pode ter um novo destino em 2023. Alguns analistas começam a especular o treinador como um possível substituto de Tite na seleção brasileira no próximo ano. O comentarista Flávio Prado ressaltou a possibilidade do técnico Dorival Júnior entrar na lista de possíveis substitutos de Tite. Entretanto, o comunicador relata que isso ocorrerá apenas se o comandante consiga vencer as duas copas que o clube disputa.